Salve galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Ressioli. No vídeo de hoje eu vou falar uma novidade que vai ter no canal. Se você curtiu, compartilhe com amigos, acesse as minhas redes sociais na descrição do vídeo, principalmente o Instagram, o Facebook e o Discord. Até por lá eu converso com vocês, beleza? Aqui embaixo tá o meu Instagram pra quem quiser tirar futuras dúvidas lá no direct. Vou soltar a vinheta macia aqui e continuamos com o conteúdo. Solta a vinheta! É o seguinte galera, muitos de vocês estavam querendo essa opção e também até fiz uma enquete na aba comunidade sobre esse assunto. E muitos de vocês votaram nessa opção, que é criar um grupo no WhatsApp. Já vai fazer um mês atrás que coloquei essa enquete aqui no canal. Dá uma passadinha lá na aba comunidade, vocês vão ver essa enquete. E muitos de vocês concordaram sobre isso. E agora galera, eu criei esse grupo no WhatsApp. E tá aqui disponível aqui, ó, do lado aqui o QR Code. Pra quem quiser entrar no grupo daí, pra gente conversar. E também, o WhatsApp, vocês vão ver uma solicitação pra vocês aceitarem daí. Você manda um convite pra mim e eu aceito a solicitação, beleza? E também, tudo que tiver no canal, eu vou postar tudo nesse grupo. O cronograma, como é que vai ser, dos vídeos e das lives. Pra quem quiser jogar comigo também, jogos competitivos online como Free Fire, como Fortnite. Entre outros jogos competitivos online que eu vou jogar, eu vou falar neste grupo e tudo mais. Esse grupo do WhatsApp, galera, é pra gente se comunicar melhor. E muitos de vocês estão querendo entrar no grupo. E eu não tinha feito o grupo ainda. E também, galera, os usuários que estão conversando comigo pelo Instagram, vocês entram no grupo do WhatsApp também. Que eu vou conversar nas duas plataformas, tanto faz no WhatsApp ou no Instagram. Então é isso, galera. E também, por parte de nós jogar juntos, vocês têm que combinar comigo com antecedência. Mandar mensagem com antecedência antes de começar a live. Pra gente combinar, pra gente entrar junto. Principalmente no Free Fire e no Fortnite, beleza? Eu quero deixar tudo certinho. E tudo combinado com vocês. Quando vocês estiverem no grupo. Espero que tenha entendido. Beleza? Eu estou fazendo esse grupo, galera, por coração. Quero que vocês me ajudassem também a lidar com o canal. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Vamos juntos. Tchau. 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 O que é isso?